Olá, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou Carlos Cimedo, professor de Matemática, nono ano. Hoje vamos falar sobre disjunção de condições. Para que valores de x a expressão x menos 3 representa números negativos ou números maiores do que 5? Repito. Para que valores de x a expressão x menos 3 representa números negativos ou representa números maiores do que 5? Vamos traduzir para linguagem matemática. x menos 3 representa números negativos, ou seja, x menos 3 menor do que 0 representa números negativos. Ou representa números maiores do que 5. x menos 3 maior que 5. Repito. Para que valores de x a expressão x menos 3 representa número negativo? x menos 3 menor do que 0, representa números negativos. Ou x menos 3 maior do que 5. x menos 3 é maior do que 5. Este símbolo aqui lê-se ou. Estamos perante a disjunção de condições. A disjunção é uma operação na matemática que pode ser ligada à operação de reunião de conjuntos. O conjunto de solução da disjunção de inequações é dado pela reunião dos conjuntos de soluções das inequações. Repito. A disjunção é uma operação na matemática que pode ser ligada à operação de reunião dos conjuntos. O conjunto de solução da disjunção de inequações é dado pela reunião dos conjuntos de soluções das inequações. Temos aqui um exemplo. Resolve em R a seguinte disjunção de condição. Qual é o primeiro passo? Vamos resolver separadamente cada uma das inequações. Atenção! Não se esqueçam das propriedades e também não se esqueçam de utilizar as regras práticas. x menos 3 é menor que 0 ou x menos 3 é maior que 5. x fica no primeiro membro. Menos 3 está no primeiro membro. É o termo independente. Passa para o segundo membro. Menos passa para mais. Ou x. x fica no primeiro membro. A segunda inequação. Temos aqui duas inequações. A primeira inequação e a segunda inequação. Vamos resolver separadamente. x fica no primeiro membro. Menos 3 está no primeiro membro. Passamos para o segundo membro. Já sabem. Ou passar do membro para outro membro. Muda do sinal. x menos 3 ou x maior que somar. 5 mais 3 dá 8. x maior do que 8. Temos aqui duas situações. x menor que 3 ou x maior do que 8. O que é que vamos fazer? Agora vamos representar estas duas inequações na solução. Certo? Na mesma reta. Vamos representar as duas inequações na mesma reta. x menor que 3 ou x maior do que 8. Vamos representar na reta. Estamos na reta real. De menos infinito até mais infinito. x menor que 3. Bola que é aberto ou intervalo aberto. Mas porquê? Porque x é menor do que 3. 3 não pertence ao conjunto solução. x maior que 8. Intervalo também aberto porque 8 não pertence ao conjunto solução. x é maior do que 8. São todos os valores maiores que 8. De 8 até mais infinito. Mas 8 não pertence ao conjunto solução. Se eu passo a escrever o conjunto solução. Atenção. Não se esqueçam que a disjunção está associada à reunião dos conjuntos. O que é que vamos fazer? x pertence. x está aqui. A parte do pintado também está aqui. A parte do pintado. O que é que vamos fazer? Vamos reunir. Unir. Certo? Reunião. Unir. De menos infinito até 3. O intervalo é aberto. União de 8. O intervalo é aberto. Porque x é maior do que 8. Até mais infinito. Entenderam? Bem. Agora vamos ver exercício. Para ver se de facto vocês entenderam ou não. determina sob a forma de intervalo o conjunto de valores reais de x que verificam a seguinte disjunção de condição. O menos 2x menor ou igual que 1 sobre 3 menos 3x ou 3 mais 2 entre parênteses. x menos 1 maior que 2. Para resolver a disjunção, é importante saber que o primeiro passo vamos resolver separadamente as inequações. E para resolver inequações, vimos que é importante recordar as propriedades e também é importante recordar as regras práticas que vimos na aula anterior. Resolução. O menos 2x menor ou igual que 1 sobre 3 menos 3x. Ou 3 mais 2x menos 1 maior que 2. O que é que vamos fazer? Vamos resolver separadamente cada uma das inequações. A primeira inequação é uma inequação com denominadores diferentes. O que é que vamos fazer? Vamos tirar o mínimo múltiplo comum. A segunda inequação é uma inequação que tem parênteses. O que é que vamos fazer? Vamos eliminar parênteses. Já sabem que quando o número não tem denominador, o seu denominador é 1. Fica 1 sobre 1 menos 2 sobre 1 menor ou igual que 1 sobre 3 menos 3 sobre 1. O que é que vamos fazer? Vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 1 e 3? O mínimo múltiplo comum entre 1 e 3, já sabem, é 3. 1 multiplica por 3 e 3 multiplica por 1. Não se esqueçam. Quando estamos a tirar o mínimo múltiplo comum, o número que estamos a multiplicar, multiplica tanto pelo numerador e também pelo denominador. Na segunda inequação, o que é que vamos fazer? Vamos eliminar parênteses. 3 mais 2x menos 2. Menos 2 por quê? Esse 2 aqui, o número multiplica com x, dá 2x, e também multiplica com 1, dá 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. De seguida, 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Multiplica pelo numerador e também multiplica pelo denominador. 3 vezes menos 2x, dá 6x. 3 vezes 1 dá 3. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 3 dá 3 menos. 3 vezes menos 3 dá menos 9. E 3 vezes 1 dá 3. Multiplica tanto o numerador pelo denominador. Aqui, o que é que vamos fazer agora? Vamos somar os termos semelhantes. 3 menos 2 dá 1. 3 menos 2 dá 1. Ok? Mais 2x, maior do que 2. De seguida, o que é que vamos fazer? Já tiramos o mínimo múltiplo comum. Encontramos mesmo denominadores. O que é que vamos fazer? Vamos eliminar denominadores. Eliminando denominadores, vamos ficar com 3 menos 6x, menor ou igual a 1, menos 9x. 3 menos 6x, menor ou igual a 1, menos 9x. Eliminamos denominadores. Mas por quê? Porque tem mesmo denominador. Tiramos o mínimo múltiplo comum, encontramos mesmo denominador, eliminamos, denomina 2. 2x maior que 2 menos 1. O que é que fizemos? Na segunda inequação, os termos de independente. Nesse caso, o termo independente passa para o segundo membro, a passar do membro para o outro membro, muda do sinal. Aqui, menos 6x está no primeiro membro, vai manter-se no primeiro membro. Menos 9x está no segundo membro, passa para o primeiro membro, menos passa para mais, menor ou igual a 1. Está no segundo membro, é o termo independente, vai manter-se. 3 está no primeiro membro, passa para o segundo membro, muda do sinal. Mais 3 passa para menos 3. 2x maior que 2 menos 1, dá 1. Menos 6 mais 9, vamos somar os termos semelhantes, dá 3x. Menos 6x mais 9x, dá 3x. Menor que menos 2. Ou, nesse caso, 2x maior que 1, 2x, 2 está multiplicado, passa para o segundo membro, dividir. x é menor ou igual a menos 2 sobre 3. Mas porquê? Porque 3 está a multiplicar, está no primeiro membro, passa para o segundo membro, dividir. Ou, x é maior que 1 sobre 2. Então, o primeiro passo é resolver separadamente as inequações, utilizando as propriedades e também utilizando as regras práticas para resolver as inequações. O segundo passo, o que é que vamos fazer? Vamos representar os conjuntos solução na mesma reta. Vamos representar os conjuntos soluções na mesma reta. x menos 2 sobre 3, ou x maior que 1 sobre 2. Vamos representar na mesma reta. x menor ou igual que menos 2 sobre 3. Atenção! Menor ou igual, a bola é fechada, porque o intervalo é fechado, certo? De menos infinito até menos 2 sobre 3. x maior que 1 sobre 2. A bola é aberta. O intervalo é aberto. De 1 sobre 2 até mais infinito. Temos aqui a parte pintada. Por último, escrever conjunto solução. Conjunto solução é a reunião dos dois conjuntos solução. Certo? Conjunto solução é a reunião de menos infinito até menos 2 sobre 3. União de 1 sobre 2 até mais infinito. Entenderam? Fica aqui registrado um desafio para casa. Com toda a calma, com toda a tranquilidade, vocês vão resolver o desafio registrado aqui, onde vocês vão utilizar as propriedades, as regras que vemos aqui em casa. Já sabem, qualquer dúvida, entra em contato com os vossos professores. Isso determina sob a forma de intervalo o conjunto de valores reais de x que verificam a seguinte disjunção de condições. 2x menos 1 sobre 2 menor ou igual que 1 sobre 3 menos 3x ou 2 dentro do parênteses x menos 1 maior que 1x sobre 3. Depois, isso aqui fica registrado o desafio para casa. Já sabem, qualquer dúvida, entrem em contato com os vossos professores. Hoje vimos estudo de disjunção de condições. Disjunção de condições é uma operação na matemática que está ligada à reunião dos conjuntos. Também vimos que o conjunto de solução da disjunção é a reunião dos conjuntos, soluções das ineguações. Também vimos que para resolver uma inequação, para resolver a disjunção, vamos resolver separadamente cada uma das ineguações. Depois, o que vamos fazer? Vamos representar os dois conjuntos de solução na reta. Para terminar, o terceiro passo, vamos escrever o conjunto de solução, que nesse caso é a reunião. Para terminar, ficou registrado um desafio para casa. Com toda a calma, com toda a paciência, utilizando as propriedades, as regras práticas, vocês vão resolver. Já sabem, qualquer dúvida, entrem em contato com os vossos professores. Assim foi a nossa aula. Da minha parte é tudo. Espero que a aula tenha sido esclarecedora. Não se esqueçam das recomendações dos agentes sanitários. Lavar as mãos com água e sabão. Usar as máscaras e evitar aglomerações das pessoas. Não se esqueçam das recomendações das pessoas.